Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Gente, hoje vamos falar sobre uma moto que está sendo muito pedida aqui nos comentários do canal, que é sobre a SHI 250, uma moto da Shinerai que teve o seu lançamento mais estranho que eu já vi aqui no mercado brasileiro, mas já tem muitas pessoas comprando essa moto e a gente vai debater muito sobre esse modelo e algumas coisas que não foram ditas até o momento sobre essa moto e um comentário sobre esse lançamento, bem entre aspas, da Shinerai, né? Em seu pronunciamento, o maior potavoz da Shinerai aqui no Brasil, que é o próprio Bill Motoko, um grande beijo pro Bill, disse que nada mais é do que um teste essa moto, né? Então a gente vai discutir nesse vídeo, porque pra mim é um dos lançamentos mais estranhos que eu já vi na minha vida, tá, meus amigos? Não tá em lugar nenhum, vou mostrar pra vocês site e tudo mais pra alertar você que quer comprar uma SHI 250, pra você já ficar ciente dos riscos, né? Que você pode correr comprando essa moto, tá, meus amigos? Então eu não quero, em nenhum momento, eu quero desanimar você de comprar, mas sim, dar um alerta, né? Porque é uma moto, se somos de dúvidas, que tem o seu espaço, tem o seu lugar, é uma moto boa, né? Pelo que a galera fala aí, né? Pelos feedbacks, é uma moto ímpar, mas por, assim, ter o seu lançamento meio que... Bom, vamos discutir nesse vídeo, tá? Eu vou mostrar pra vocês, vou ficar só falando, não, então vem comigo, peço pra que você se inscreva, deixa o like, comenta aqui embaixo o que você acha dessa moto da Shinerai, desse lançamento, bem entre aspas, e também ativa o sininho aqui, ó, e se inscreva, deixa o comentário, ativa o sininho, porque às vezes o YouTube tira o sininho da galera, beleza? Então bora, meus amigos, bora que o vídeo hoje tá delicinho, precisando de seguro, corretor Santana, na descrição, dá o link direto do WhatsApp dele, chama ele lá, fala que vem pelo Garage Notícias, meus amigos, é nóis, bora! Pois bem, meus amigos, cá estamos nós, já no site da WebMotos, pra gente ver as cores que tem disponível na SHI 250. Tô vendo aqui que essa cor preta, né, com os detalhes aqui em prata, lembrando, e tem alguns detalhes nessa moto que nós vamos ver agora na íntegra, beleza? Como vocês podem ver, é uma moto bonita, né, meus amigos? É ali, puxaram quase ali pro design da Tracer, né, parece ali uma Tracer ou então uma MT-09, né, segundo algumas pessoas estão falando, mas a gente pode ver que é uma moto, se soube de dúvidas, que é uma construção aparentemente muito boa, né, suspensão invertida, rodas raiadas, né, aparentemente parece ser de alumínio, né, bem grande na dianteira, também tem todo o acabamento aqui envolto do tanque, o banco, que é bem construído, dá pra ver aqui nas fotos, lembrando que estou pra visitar uma das lojas da Shinerai, ainda não fui, tá, meus amigos, por causa da rotina de trabalho, estudos, então não deu pra mim ir lá ver as motos, tá bom? Mas, olha aqui pra vocês verem que coisa maravilhosa, olha o painel, meus amigos, o painel dessa moto, é isso que foi a minha crítica em cima da Storm 200, né, que merecia mais ou menos um painelzinho nessa linha aqui, ó, painelzinho, né, bem digital, muito bonito, coloridinho, olha só a visão do piloto quando está, né, em cima da moto, olha que coisa muito bacana. Lembrando que essa moto, ela tem todo o conjunto, full LED, tudo ali, tá, meus amigos, nossa, a moto é incrível, né, tem muita gente dando feedback falando dessa moto, falando que a moto é incrível, mas como não tem nada em site, não teve lançamento, não teve nada, fica meio contubado a gente falar mais a fundo sobre a ficha técnica da moto, né, fica muito complicado, ó, é uma trail mesmo, puro sangue, né, escapamentão embaixo do banco, e essa é a cor, olha que moto bonita, meus amigos, isso aqui é uma moto bonita, viu, tem como falar que a moto não é bonita, a moto é muito bonita sim, e lógico, né, com o sistema de iluminação todo em LED também. E logo mais estamos vendo a cor vermelha, olha só a carenagem aqui, com uma fita de LED na carenagem, ficou muito bacana também, né, todo esse detalhe aqui, todo esse contraste que deu pra moto, né, toda a... o preto com vermelho ali, ficou muito bom, ficou bem destacado, né, eu gosto bastante disso. A gente pode ver que tem pneus cravudos, né, é uma moto ímpar, meus amigos, não tem o que dizer, né, olhando assim, pelo acabamento, que dá pra entender, é uma moto show de bola, mas é aquilo, né, não tá em lugar nenhum, já que eu vou mostrar pra vocês, que deixa essa moto um pouco conturbada, e tá chegando nas lojas pra uma bagatela de R$ 21.900,00. Olha essa foto aqui, que dá pra ver bem como que é o contraste, tá, principalmente os parafusos aqui, da suspensão, olha só na cor da suspensão. Cara, a moto, ela é... o que dá pra perceber, sim, que ela é muito bem construída, né, então a gente pode ver que é uma moto trail, né, que chega ali, tem o seu espaço, né, aqui fala bem sobre uma das características da moto, mas R$ 21.900,00. Lembrando que Saara foi atualizado agora o preço da versão Adventure, né, que não tem nem suspensão invertida, essa aqui já tem, mas a versão Adventure já estava R$ 29.800,00 de PPS, meus amigos, PPS da Saara, enquanto a Landa também teve aumento, ainda nem foi atualizado, a Landa que tá pra receber uma atualização aí eminente, então tem muita coisa pra acontecer, beleza? E também temos a cor verde, é verde é bom, a cor amarela, meus amigos, exatamente, temos aqui a cor amarela, que na minha opinião é a mais bonita, tá? Olha só todo o detalhe de acabamento da moto, caramba, bicho, é, pode falar o que for, mas a moto tá muito bem acabada, né, olha isso, tem gente que fala que só por fato de ser Shinerai é mais complicado, mas na minha opinião o que mais levanta uma suspeita da galera é não ter sido feito o lançamento da forma que deveria ter sido feito, né, apresentando, colocando no site, eu vou abrir o site aqui da Shinerai pra gente dar uma conferida lá pra ver se esse modelo tá lá no site. Olha só na cor amarela, meus amigos, o que é isso? A moto é show, né, meus amigos? Não tem como dizer o contrário. E como vocês estão vendo, estamos no site da Shinerai Brasil e aqui tá todo o catálogo da marca no mercado brasileiro. E como vocês estão vendo, não tem nada de SHI 250, a Storm já tá aqui, mas a SHI ainda não. E o que me levanta um principal questionamento a respeito disso é como que a moto, né, já tá nas lojas, tá sendo disponibilizado pro público e ainda nem sequer foi lançada pela marca, não tem nenhuma informação no site, não tem manual, não tem informações sobre o modelo, como também a potência. Você tem que se deslocar até a loja pra saber, sendo que na principal vitrine da marca, que é o site, não tem nada da moto. É isso que me deixa um pouco com o pé atrás de indicar esse modelo. Mas mais uma vez eu tô deixando claro que eu não tô falando que a moto não vale a pena, tá, meus amigos? Você tem que ir lá, testa a moto, anda nela, ver como que é, né, todo esse aparato que tem na moto pra ver se pra você vale a pena, tá, meus amigos? Eu já fico um pouco o pé atrás nesse quesito de não ter sido lançamento, é um pouco esquisito na minha opinião, tá? Deixa um pouco a desejar nessa parte, porque como que é uma moto da marca, que ela importa, tá aqui no Brasil, pra fazer o teste vendendo? Fica meio complicado, né? É meio complicado, né? Usar a venda como teste, né? Ah, é um teste que eles estão fazendo. É um teste, mas já tá disponibilizando. E se precisar de peça, né, como é que vai fazer? Como é que é a informação do pós-venda? Como que são feitas as revisões, né? Qual que é a potência real da moto? O motor é de OHC ou OHC? O que que o motor é? Não é verdade? É varietado, não é? Enfim, vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Que tipo de vela? Vai vela comum? Que nem o caso das ontem, teve que ter uma adaptação na vela. O que que vai acontecer, né, meus amigos? A gente não sabe de nada, não tem manual, não tem nada. Pra você saber de alguma coisa, você tem que ir até a loja, mas no site oficial, onde quer, a principal vitrine aqui no Brasil, não tem nenhuma informação e isso, na minha opinião, é no mínimo esquisito, tá, meus amigos? Comenta aí o que que vocês acham, tá bom? É só aqui um adendo. A moto, com toda certeza, deve ter o seu espaço ali. É uma moto boa pelo feedback que eu recebo dos inscritos que vão lá ver a moto, né? Mas é aquilo, né, meus amigos? É um pouco esquisito toda essa conduta da Shinerei. Comenta aí o que que vocês acham, tá? Comenta e vamos trocar uma ideia sobre, beleza? Tamo junto, lembrando que segura o Corretor Santana na descrição, beleza? Tamo junto, é nóis. Um beijo e até o próximo vídeo. Fui!